Canal Brega Exclusivo Bate, 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 b Bate, 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 bota, tá nessa perversa Faz essa cara de safada pro pai MC Reisina, voz Entendeu, não entendeu Já dozou que produziu, mas eu aqui sou Eu me empolguei demais, na manhã ela faz assim Quica por cima, ela trava, desconta a raiva em mim Eu me empolguei demais, na manhã ela faz assim Quica por cima, ela trava, descarrega o pente em mim É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate que ela gama, vai, vai Mat 최, nessa perversa É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate que ela gama, vai Volta, tá nessa perversa Bate, 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 bate que ela gama, vai Mat 최, nas邪, met, mat 최, nasa perversa É fogo no parquinho dela Bate, 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 drama Nessa perversa Bate que ela gama, bate, uncertainty Bate, 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 bota, tá nessa perversa